E aí galera, beleza? O que que fala é o Gadosh? E aí galera, vamos para mais uma missão aqui da nossa série do Frye Quai Primo. Então galera, eu já estou aqui próximo de uma missão, né? Então a gente vai aqui rastrear o índia capturado, beleza? Se você for não vai no canal e gostar do vídeo, se inscreva aí, deixa aquele like, beleza? Compartilha também nas redes sociais que isso ajuda a gente bastante. Então vamos lá, cara. A gente já está próximo aqui, então vamos derrubar essa mochila. Não sei se vai dar para a gente pegar quando andei fazendo upgrade esses tempos. Então meus equipamentos estão tudo fracos, cara. Tem que dar uma boa melhorada aí. Mas vamos lá assim mesmo, né? Vamos fazer aqui umas flechas. Vamos lá. A gente tem que rastrear o índia capturado. Então vamos descendo o rio aqui de boa. Ah, cara. Então está aí o nosso índia capturado. Nossa, vamos matar ele, galera. Que horror, velho. Nossa, o maluco está sofrendo, hein? Tá parecendo mais aquele cara do Avatar, né? Do filme lá. O filme que tem uns malucos assim de azul. Nossa, velho. Olha o sangue caindo na água. Nossa, pegou no saco do maluco. Nossa, pegou no saco do maluco. Não tem que ir. Nossa, vamos levar o maluco, velho. Beleza, galera. Vamos descer aqui para a gente tentar resgatar ele. Acho que é por aqui, né? Por aqui sim, ó. Uma caverna submersa aí. Vamos sair aqui. Vamos tentar resgatar esses malucos, velho. Estão sendo capturados aí e mantidos o refém. Vamos tentar eliminar o máximo que der deles. Até eliminar logo aquele ali, ó. Beleza. Ali, eu estou ali, ó. Chega a estar dançando. Dois. Tem mais dois ali dentro. Por aqui não dá para a gente ir lá. Nossa, tem um que sair. Quase que ele vê a gente. Não dá para a gente ir lá. Se não me engano, tem mais um por aqui. Vamos ficar esperto. Calma, Totó. Calma. Calma aí, mano. Galera, eu vou tentar eliminar o máximo que dá em silêncio assim. Pra gente começar a soltar os índias capturados, beleza? Porque se ele vier a gente, já era. Calma, Totó. Isso é um tiro certeiro, cara. Se a gente errar, tá enrolado. Beleza. Se a gente errar... Nossa, esse é uma... Droga, tem um maluco grandão ali, ó. Vou tentar passar por aqui rápido, sem ele me ver. Beleza. Tem mais outro ali. Droga, vira o agente. Não acredito. Estão em alerta, mas não chegaram a ver a gente. Desce, desce, desce. Volta. Aí. Beleza. O cara tá sendo osso essa missão aqui, hein. Tem outro ali em cima, galera. Tem outro ali em cima, galera. Agora vamos soltar os índias capturados, né? Cara, os maluco viu a gente. Calma, Totó. Tem vários índias capturados aqui. Só que agora eu soltei eles, eles vão ajudar a gente, né? Será que tem mais índia aqui pra dentro? Não tem. Vamos descarregar a nossa flecha todinha nele, ver se a gente consegue matar. Beleza. Fazer mais flecha aqui, galera. Agora vamos soltar mais o resto dos índias que tá preso aqui em cima, cara. Acho que a gente tem que atirar o fogo aqui. Beleza. Será que tem mais aqui pra cima, cara? Acho que não, né? Vamos soltar mais inimigos, velho. Descer aqui. Vamos soltar bastante deles pra eles ajudar a gente. Acho que eu tô ali. Bota fogo na flecha, senão eu não consegue. Nem era pra eu estar gastando minha gente. flechas aí sim garoto tem mais inimigo mas tem mais índia ainda pra gente soltar caramba só tem que achar eles ver se é por aqui mais índia capturada e a gente assolta ele né queimar o acampamento temos que queimar o acampamento então vamos botar fogo em tudo vamos botar fogo em tudo agora e meu acampamento vamos lá vamos tocar fogo em tudo vamos por fogo vamos por fogo eles acham que eles eram de boa né agora eu quero ver bota fogo em você tem água ali embaixo cara nossa uma porrada agora vamos pôr fogo em tudo aí eu quero ver o que eles vão fazer agora não terminando de queimar a tem duas lá embaixo beleza agora tem um ponto ali onde a gente precisa chegar né cento e poucos metros vamos lá que eu acho que a gente finaliza a missão nossa galera que que é isso cara capturaram ele será que a gente foi capturado cara a gente vai completo a gente vai ter muito tempo com a gente e mo a gente vai por quê e mo o o Eu vou descer de mim. Eu vou descer. Eu vou descer! Eu vou descer de mim. Ação de formos de fãs, E eu vou descer. O que é isso? Nossa galera, que horror cara Tem que entrar na água Como que a gente vai escapar daqui agora? Beleza, é por aqui Vamos, vamos Pensei que ela ia matar a gente Escapamos Oito metros Vamos fazer o mesmo caminho daquela hora Saia do acampamento Vamos tentar sair do acampamento A gente já saiu do acampamento Beleza, cara Os índia capturados Pegamos um troféu É, galera Conseguimos, cara Depois de muita batalha Muito sofrimento ali A gente conseguiu Nem foi aquela coisa muito difícil, né? Mas foi um pouco meio Um pouco, digamos assim, que meio complexo, né? Mas a gente fez a missão de boa aí Olha o xamã O que é isso? O que é? 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 O que é, cae, né? O que é? Certo, mesmo! Fjas abiladas Quem são civas O que é? 어주ca O que é que tem esse lito criador? Vamos e indícios Estugistar, por Bijanha, por Tanghi, Sassam, Snar d'água Pupaila buha, Guarpti, machi bateri, madeta Olha de bateria, 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 nem olhei direito Então galera, a gente, vamos, ponto de rota Beleza, então galera, vou ficando por aqui, agradeço a você que assistiu o vídeo Se gostou deixa aquele like, beleza? E no próximo vídeo a gente continua para a próxima missão Que será, se eu não me engano, ou essa missão aqui, ou outra missão, ou essa aqui Tem mais um aqui, né? Então eu vou ficando por aqui, se você gostou deixa aquele like Se não for inscrito aí se inscreve e até o próximo vídeo, valeu e falou galera Até mais